Hoje é dia internacional para a erradicação da pobreza. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, destacou que pelo menos 700 milhões de pessoas em todo o mundo saíram da pobreza extrema entre 1990 e 2010. Ao vivo do Palácio do Planalto, o repórter Paulo La Sálvia tem mais informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aline. Em 1990, os países que faziam parte das Nações Unidas na época estabeleceram um compromisso de reduzir pela metade a extrema pobreza no mundo até 2015. Em 2000, estes mesmos países reafirmaram este compromisso e deram a ele o nome de Objetivos do Milênio. Aqui no Brasil, esta meta foi conquistada em 2005. E neste ano, 2014, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, confirmou que o Brasil erradicou a extrema pobreza, restando apenas 3% da população brasileira nesta condição, o que para a ONU é uma porcentagem residual que confirma a erradicação da extrema pobreza. O ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Marcelo Nery, afirmou que o Brasil conquistou esta meta de erradicar a extrema pobreza no país por dois motivos. Pelo crescimento da renda das pessoas e pela redução da desigualdade social no país. Voltamos com você no estúdio, Aline. Paulo La Sálvia, muito obrigada pelas suas informações ao vivo.